Eu, parado no bailão E ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão É o da voz É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Dejei tudo por ela pra manter a relação E hoje não é sem conversa Tô decidido e nem à toa que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, bailão, bailão E ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão Eu, parado no bailão, bailão, bailão E ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão Popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiquei tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós sem conversa Tô decidindo e não é à toa que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, bailão, bailão E ela com o popôzão e o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu, parado no bailão, bailão, bailão E ela com o popôzão e o popôzão no chão E o popôzão no chão Popôzão no chão e o popôzão no chão E não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Não me de conchinha, nem pensar em festa Deus livre, mas quem me dera Mostra foto juntos e o contato já era Deus livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Valeu, Gerson! Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Não me de conchinha, nem pensar em festa Deus livre, mas quem me dera Mostra foto juntos e o contato já era Deus livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Se você vier meu coração te espera Se você é louca de vontade pra ficar comi Te olho com cara de safado Onde? É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Onde? Dentro do carro! Hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Pesado Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Dentro do carro Já me ligou! É o da voz E deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria E tá solteiro, vai! Senta, senta, senta É o pique Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vai! Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Pesado Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Céu da voz Vamos testar os paredão, paredão, paredão Só testando Isso aqui da voz tá na área, bebê A vaquejada tá rolando, os paredão vão tocando As vinas já tão descendo e os caras tão tudo olhando Desce do cavalo Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Vou descer do cavalo pra curtir no paredão Vão a botina de couro com uma garrafa na mão Chapa tá na cabeça e as meninas vão deixar Desce do cavalo Pesado Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Vou descer do... É o da voz Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo É o da voz Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Uma botina de couro com uma garrafa na mão O chapa tá na cabeça e as meninas vão deixar Desce do paulo Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo Essa plataforma chope ao vivo É o da voz Desceu, bebê? Será que cê chegou voando Eu não vi asas em você E me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Mas quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Mas quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora Bora já, professor! Vamos junto! Ô, música! Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Mas quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Mas quem mandou você me olhar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Chega não precisa, manda mais ninguém E dá um beijo agora Ei Que descentimento! É o da voz É o da voz Sim! O beijo é grande como o sol Eu abraço quente é meu lençol O tempo é que não passa sem você E custe o que custar te espero Quando te encontrar só quero Essa vida inteira Essa vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for E tudo que você sente ao me ter Eu me sinto amor como você E não importa só Nosso chamego é bom demais Adora a boca a gente faz Você é especial Nossa filha é carnaval E você não até dez não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você Eu só vou pede bis E ainda morre sem raiz Como um beijo é um ar de ser feliz Nosso chamego é bom demais Adora a boca a gente faz Você é especial Nossa filha é carnaval E você não até dez não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você Eu só vou pede bis Toda morre sem raiz Como um beijo é um ar de ser feliz You can't be E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for E tudo que você sente Ao me ter Também sinto amor como você E não importa só O que eu vou pedecer Nosso chamego é bom demais Adora a boca a gente faz Você é especial Essa filha é carnaval Você não até dez não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você Eu só vou pede bis Toda morre sem raiz O meu mesmo é um ar de ser feliz O meu mesmo é um ar de ser feliz Você é especial Nossa filha é carnaval Você não até dez não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você Eu só vou pede bis Eu também tô sem raiz O meu mesmo é um ar de ser feliz Se achando avião É o da voz Esse jeitinho Vem Swing vai Tigue-tigue-tigue-tigue Pesta aos graves Pesta aos graves Ai pai Para você não tá vendo Que movimento é esse Que a novinha tá fazendo Ai pai Para você não tá vendo Que movimento é esse Que a novinha tá fazendo Abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando Jogo o H Jogo o H Abrindo e fechando E o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum balançando Aí pá e pá, você não tá vendo E movimenta e sorriãozinho tá fazendo Aí pá e pá Mas a brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum vai A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando, joga o raga, joga o raga A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando, é o piquei Desse jeitinho, é o da voz Bora meu brother, me siga o playboy Agora pra machucar o coração Sucesso aí ó E já doeu E tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor caleixou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Dá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi mas não é mais A minha notificação preferida Foi mas não é mais A número da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Obrigado 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 Foi mas não é mais A minha notificação preferida Foi mas não é mais A número da minha vida Sinto em te dizer Você já doeu Mas hoje não vai mais Olha aí Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi E a balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois se eu perdi você Tô sentindo falta da amazada da cidade Usando minha camisa Ô neguinha Quero te beijar de novo Ô neguinha Volta que o amor vai ser em dobro Ô neguinha Tô arrependido do que fiz Deixei te fazer feliz Ô neguinha Quero te beijar de novo Ô neguinha Volta que o amor vai ser em dobro Ô neguinha Tô arrependido do que fiz Deixei te fazer feliz Ô neguinha Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi E a balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois se eu perdi você Tô sentindo falta da amazada da cidade Ô neguinha Quero te beijar de novo Ô neguinha Volta que o amor vai ser em dobro Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha Quero te beijar de novo Ô neguinha Volta que o amor Essa mais pessoalmente Meu teclavista É meu DJ Deixa eu te fazer feliz Aham Eu da voz Ô neguinha Ô neguinha Legenda por Sônia Ruberti